Neste doc nós vamos tratar sobre os lutadores de MMA. Eles são ou não são valorizados? Eles merecem receber, além das bolsas, um salário mensal? Algumas estrelas do UFC recentemente questionaram publicamente a organização quanto a baixa valorização financeira. Casos de John Jones, de Henry Cerrudo, Conor McGregor e Jorge Masvidal. Deste modo, ouvimos especialistas, lutadores, ex-lutadores e treinadores para saber se os lutadores merecem ou não receber salário. Em relação ao salário mensal de lutadores, é muito difícil isso. Talvez, num futuro, os próprios eventos que contratam o lutador possam fazer isso. No momento, isso é praticamente inexistente. Não existe isso porque é um artista marcial. O lutador é um artista marcial e ele é contratado para fazer três, quatro apresentações durante o ano. Então, receber um salário mensal, muito difícil. Quem sabe os próprios eventos no futuro possam fazer isso. No momento, eu não vejo essa possibilidade. Já houve associação no passado, a EFL, se eu não me engano, que pagava um salário mensal para os seus atletas. Eu acredito que pode acontecer isso no futuro. No momento, não vejo a má organização, a UFC, pagando salários mensais, porque eles têm um plantel muito grande de lutadores. Então, isso aí vai ter que ser calculado na ponta do lápis. Eles mesmo que vão ter que falar se eles têm condição financeira para fazer isso. Mas as bolsas crescem à medida que tem mais fãs, que vendem mais pay-per-view. O evento hoje em dia tem muito mais dinheiro do que tinha no começo. Na minha época, como lutador, as bolsas eram boas. E hoje em dia aumentaram e vão aumentar amanhã. E depois da manhã, gradualmente, a coisa tende sempre os salários a serem maiores. Se os lutadores merecem ganhar mais, eu acho que eles merecem sempre ganhar mais. Porque no final, a menor parte do bolo é de quem faz o show. Eu não acredito que ter um salário mensal seria a forma do UFC ou os outros eventos esportivos de luta pagar melhor os lutadores. Acredito que deveriam pagar uma bolsa melhor, correspondente com o lucro que eles têm. Hoje em dia, eles têm uma arrecadação muito maior em cima do nome dos atletas e pagam muito mal. Acredito que um salário mensal já seria mais coisas de um clube, de uma academia. Para os atletas profissionais dele deveriam investir nessa parte. Talvez sim, o atleta receber dessa maneira. Não acredito que um evento como o UFC, o Belator, o PFL, esses eventos vão pagar mensal para os atletas. Porque tem um grupo de atletas muito grande na organização. Então, vai acabar pagando mixaria para todo mundo e não vai ajudar em muita coisa. Então, eu acho que o caminho seria pagar pelas lutas, como é hoje em dia. Mas pagando muito melhor para os atletas, que na verdade é o que dão o show lá no evento. Os especialistas Carlão Barreto e Marcelo Alonso acreditam que um salário, neste atual momento, é mais complicado. Porém, outras medidas podem ser tomadas pelas principais organizações de MMA do planeta. Olha, o debate é válido. Eu acho que é importante a gente debater esse tema. Se os atletas deveriam ou não receber salário. Talvez o salário seria o mais justo para os atletas. Talvez não todos os atletas, não sei pela estrutura da empresa, sobre se o negócio tem solidez para que aguentar, não sei, 400 e pouco de atletas recebendo salário. Mas talvez pelo menos os 15 primeiros do ranking poderiam receber um salário, poderiam ter uma grana fixa. Talvez os outros apenas uma ajuda de custo, porque quando vai lutar, recebe uma FII para poder treinar, se alimentar, independente de patrocínio. Eu acho que poderia ser legal. Isso depende da realidade de cada empresa, de cada franquia. A sua estrutura, a sua saúde financeira, de cada estrutura. E a boa vontade, obviamente, dos donos do evento, dos promotores das lutas, em distribuir um pouco a renda com os atletas. Afinal, os atletas são as estrelas do show. Mas muita realidade da saúde financeira de cada empresa. Se isso pode ou não ser viável, pelo menos na atualidade, na realidade atual. Talvez no futuro possamos ter isso. Isso vai depender muito do crescimento do esporte, da evolução do esporte, de entrar novos patrocinadores, novos investidores para fazer o esporte crescer. Mas eu acho que é um debate válido, deve ser feito. Pelo menos para a gente pensar em planos de aposentadoria, benefícios para os atletas. Pensar nos caras que já estão parando de lutar para que esses que tenham aposentadoria possam ter um fim de carreira bacana. Bacana, possam depois envelhecer com segurança. Afinal, é um esporte muito lesivo, de muita intensidade. Então, eu acho super válido o debate. Seria o ideal que tivesse um plano de saúde. Ideal que tivesse um plano de aposentadoria para todos os atletas contratados pelos grandes eventos. UFC, Bellator, One FC. Enfim, seria algo que os promotores desses eventos deviam pensar. Então, essa questão do pagamento, da melhora, a remuneração dos atletas. É essencial que eles tenham uma associação, alguma entidade, onde eles consigam unificar o discurso e pleitear isso junto ao evento. A gente nem discute que é a hora de haver um aumento de salário. O esporte está evoluindo em todas as áreas. A questão da antidopagem, por exemplo, a gente está à frente de todos os grandes modalidades esportivas, NBA, NFL. Então, a questão do pagamento realmente é um gap no MMA e a gente precisa, sim, pleitear isso. Os atletas têm que pleitear. Mas, para isso, eles precisam se organizar junto com seus managers e entre eles mesmo. E ter também a visão de que o evento tem como objetivo lucro. A gente não pode também exigir bolsas altíssimas, tendo em vista a quantidade de atletas que tem. Uma outra questão que a gente tem que ter em mente é a questão do salário. Não há como a gente estipular um sistema salarial dentro da dinâmica do UFC. São 655 atletas que lutam quatro vezes por ano. Como é que você vai dar um salário mensal para esses atletas? Então, há de se entender toda essa estrutura, a dinâmica específica do UFC, do Bellator, do MMA em geral, para tentar pleitear melhores salários. A comparação entre o box e o MMA no quesito bolsas é inevitável. No box, as grandes estrelas fazem fortuna. Floyd Mayweather fez, por exemplo, 180 milhões de dólares em apenas um combate. Em 1997, Mike Tyson, em sua luta contra Evander Holyfield, fez 30 milhões de dólares. No MMA, mais precisamente no UFC, a realidade é bem diferente. Apenas quatro nomes da organização conseguiram superar a marca de 2 milhões de dólares em uma bolsa por uma luta. Foram casos de Conor McGregor, Honda Rousey, Brock Lesnar e Nate Diaz. Se eu acho um salário fixo, ideal por mês, acho que não. Acho que você quer um salário fixo, você deve ser funcionário público. Porque a luta é um esporte justo, na qual você vai ganhar o que você merece. Que, na verdade, tudo que você tem na vida, você merece, né? E o teu salário também. Então, eu acho que na luta não vai servir muito bem esse negócio, não. Não acredito que isso seria interessante. Eu acho que isso ia desestimular os atletas a dar o melhor deles. Porque o nosso ramo se trata disso, você desempenhar o teu melhor. Se você soubesse que você já ia ganhar aquele dinheiro, que a graça que ia ter? Ninguém ia se esforçar, não. Na minha opinião, o atleta, o evento, na verdade, que fizer um contrato de um a dois anos com o atleta, aí sim deveria seguir um salário mensal para o atleta. Porque nós, atleta, a gente tem vezes que a gente passa de três a quatro meses sem lutar. E se o atleta não tiver um patrocínio ou uma pessoa que ajuda, na caminhada a gente acaba até passando algumas dificuldades. E com o salário do evento, com certeza, iria ajudar bastante. Complexo falar até por conta dos eventos, né? Acredito que evento grande como o UFC, Belator e muitos outros, One, eu acho que deveria pagar um salário, sim, para os atletas. Até porque os atletas são quem dá um show, né? Quem faz espetáculo é o atleta. Quem treina, quem sofre, quem tem lesão, quem se cura sozinho, quem tem que pagar fisioterapeuta, quem tem que pagar um convênio médico é o próprio atleta. Então, assim, acredito eu que mesmo que não tivesse um salário fixo, tivesse um auxílio, um bônus aí, por conta dos atletas hoje, ser muito mal remunerado. Principalmente no Brasil. A remuneração é muito baixa, né? A gente, às vezes, nem compensa, para ser bem sincero, nem compensa você fazer todo o camp de 60, 90 dias aí, comprar as melhores suplementações, pagar seu coaching, né? Se empenhar o máximo possível e, de repente, a grana que tu vai pegar não vai nem suplir a metade da metade do que você gastou, né? Eu sou um cara que eu baixo muito peso, eu posso dizer que, pô, eu gasto mais de dois mil reais no meu camp, né? Entre dieta, entre coaching, então fica meio difícil. Os atletas são muito mal remunerados. Eu acho que os eventos deveriam olhar para isso também como um todo e, em vez de explorar os atletas aí por 500, 600, 200 reais, procurar dar aquela valorizada. Até porque o atleta que dá o show, o evento tem a casa, mas quem entra lá dentro e dá o show para a galera, somos nós, atletas. E aí, fãs de MMA, após ouvir todas essas declarações, qual a sua opinião sobre o assunto? Os lutadores devem ou não receber um salário fixo? Deixem aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!